Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, este debate, cremos, provou que o Tratado de Lisboa está longe de ser o instrumento que a União Europeia necessitava para se reforçar, tanto do ponto de vista da justiça interna como do ponto de vista da sua projeção internacional. Há pouco o Sr. Deputado Costa Neves, referindo-se aos antecedentes do Tratado de Lisboa, dizia que, referindo-se concretamente ao Tratado de Nice, que Nice tinha deixado muito por resolver. Tem razão, mas seria importante que considerássemos que o tratado que aqui estamos a debater é igualmente um tratado que deixa ainda muito mais por resolver. Aliás, desde Maastricht, que se acumulam os problemas por resolver no processo de construção europeia e aquilo a que temos assistido durante a década de 90 e durante a década atual mais não é do que um acumular de falhas no processo de solução dos problemas essenciais da Europa. Esses problemas, em nosso entender, são dois e em nenhum desses dois problemas o Tratado de Lisboa dá uma resposta à altura da dimensão destes mesmos problemas. O primeiro desses problemas e o primeiro desses desafios é o da democracia. Um tratado que nasce sob o desígnio do incumprimento de uma promessa de submeter aos cidadãos e às cidadãs. A sua apreciação é um tratado que, à partida, está inquinado do ponto de vista da sua credibilidade democrática. Mas mais, é um tratado que não faz mais do que reforçar a opacidade que tem marcado o processo de construção europeia. De facto, uma Europa que se governa ao jantar, uma Europa que escolhe uma sobremesa a 27 para decidir o essencial dos cargos políticos futuros, é uma Europa que está realmente muito mal do ponto de vista da transparência democrática. Há um preocupante déficit democrático no processo de construção europeia. E espantamos-nos de que a terminologia déficit democrático tenha deixado de aparecer no vocabulário oficial sobre esta matéria. Esse déficit pode ser disfarçado verbalmente, mas esse déficit existe e é extraordinariamente grave. O segundo problema e desafio é o de uma... aquilo que vem corroendo a União Europeia, é o de uma política económica teimosamente guiada por canons que levaram esta mesma União à crise. Uma Europa ausente, quando dela mais precisávamos, e que empurra a responsabilidade do combate à crise para os Estados-membros, individualmente considerados, ao mesmo tempo que os manieta com a aplicação cerrada do Pacto de Estabilidade e Crescimento, é evidentemente uma Europa que penaliza os Estados mais frágeis, é, portanto, uma Europa que, ao trazer essa receita para o interior constitucionalizado do Tratado de Lisboa, não está à altura das circunstâncias desta crise. Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, 20 anos depois da queda do Muro de Berlim, há novos muros que se erguem na Europa, bem o sabemos. E o Muro da Opacidade, o Muro da Ortodoxia Orçamental, esses dois muros que afastam os cidadãos da Europa dos desígnios da União Europeia, são aqueles que hoje corroem mais uma União que poderia ser mobilizadora, mas que não o é. O Tratado de Lisboa, Srs. e Srs. Deputados, é um episódio. Não é mais do que um episódio. E assim o veremos, quando daqui a menos tempo do que imaginamos, estivermos todos de novo a discutir pela enésima vez, a enésima tentativa de fazer passar uma Constituição para a Europa. Esperemos que dessa vez a coisa seja mais bem sucedida. Muito obrigado.